Porque os usuários que aguardam os ônibus em duas estações do centro aqui de Blumenau podem apreciar obras de arte de artistas locais e regionais. Vamos ver reportagem aqui na tela. O colorido criado por artistas da cidade e do estado toma conta de duas estações do transporte coletivo no centro de Blumenau. A Estação Catedral e a Floriano Peixoto, ambas na rua 7 de setembro, receberam as obras de arte. No total, são 12 obras adesivadas. Um projeto que visa levar o Museu de Arte de Blumenau ao alcance da população. Esse projeto surgiu a partir de uma necessidade de ampliar o acervo do Museu de Arte para o cotidiano. Então, o Museu de Arte, às vezes, é um espaço um pouco não acessível por conta de estar no centro, por conta de estar um pouquinho fora da rotina das pessoas. E muita gente não sabe que esse museu existe. É um museu super importante, que vai completar 20 anos ano que vem. Então, a partir da necessidade de levar esse acervo do museu para o cotidiano das pessoas. A verba desse projeto veio por meio da quarta edição do Prêmio Herbert Hollitz, que incentiva projetos culturais de artistas de Blumenau. Os museus devem ir até elas. E esse projeto, financiado pelo Prêmio Herbert Hollitz, aproxima as artes plásticas das pessoas e desempenha um papel importante na formação da criatividade, na inclusão, sensibilidade estética, pensamento crítico e preservação cultural. Além de contemplar ao vivo e a cores as obras nas duas estações aqui no centro de Blumenau, as pessoas também podem conhecer um pouco mais a fundo a história das obras e dos artistas. Basta apontar a câmera para esse QR Code aqui em cada obra e aí você já é direcionado automaticamente para um site onde você conhece a história das 12 obras e dos artistas envolvidos nelas. A ideia é expandir o projeto, fazer com que a cultura e as obras dos artistas também cheguem até os bairros de Blumenau. Cria muito mais vida para o lugar e embeleza mais. Mostra que aqui tem um museu muito importante com um acervo riquíssimo que deve ser visitado e que tem suas temporadas ao longo do ano também. Seria muito interessante ampliar fora dessa relação centro e periferia, ir para os bairros, mostrar para as pessoas que existe esse museu, que tem obras muito ricas. O que é isso?